Muita satisfação estar nesse encontro nacional e ele nos mostra, nos apresenta toda essa mobilização nacional em função da preservação dos recursos naturais, da questão ambiental e de uma mobilização espetacular que mantém isso funcionando. Agora, a importância desse evento a nível nacional, no caso lá do nosso CBH Piranga, então, nós precisamos continuar ampliando essa divisão por bacias, que é a nossa unidade de planejamento. Então, como que seria? No DO1, por exemplo, no contexto socioeconômico ambiental, de 30 mil quilômetros quadrados, nós temos 10 grandes ultrasubbacias, com mais ou menos 10 municípios cada um. E o que acontece? Se nós seguirmos nessa subdivisão, nós vamos poder criar consórcios que vão permitir o que? Uma educação ambiental mais focada naquilo que é mais cultural da localidade, que vai permitir, então, que as crianças se engajem nesse processo todo, vai permitir a questão da execução dos planos municipais de saneamento básico, vai permitir uma maior representatividade desses concílios. Então, isso é o que eu estou levando daqui como meta de trabalhar no DO1, no CBH Piranga. Então, isso é o que eu estou levando aqui.